A decisão é pelo terceiro lugar do Sub-11, estádio governador Alberto Tavares Silva, Escolinha do Catita e Escolinha da ABB. Caio mostra qualidade e adianta o placar para a Escolinha da ABB. Golaço! Chulape! Caio! 1 a 0! A ABB querendo faturar a terceira colocação, com mais iniciativa. Ariel não teve calma e perde esse que seria o segundo gol. Só dar a ABB, toque na entrada da área, sobra para a Rian, bate fraquinho, fraquinho. Oportunidade de ampliar de pênalti. Cole o Caio, corre para a bola, chulape na rede. 2 a 0 a ABB. A bola só procura craque, Caio na entrada da área, balança a rede pelo lado de fora. Caio quer gol, cobra a falta. O pequeno goleiro joga para escanteio. Na cobrança, a bola bate no travessão e sobra para o pé de Caio. Chulape, Caio! 3 a 0! Placar do primeiro tempo. A bola procura jogador, a bola procura craque, Caio. Que é de falta! Marca essa pintura de gol, chulape, Caio. A ABB, 4 a 0, já no segundo tempo. Em seguida sai o quinto gol. Goleada, bambam, chulape! Goleada no Albertão, 5 a 0. Mesmo falhando no primeiro lance, no segundo manda para o fundo da rede. Chulape, David! Agora 6 a 0 para a ABB. Goleada no Albertão. Agora ficou ainda mais fácil. Caio faz mais um gol de fora da área. 7 a 0, chulape! Caio é o artilheiro da competição. O oitavo gol sai após escanteio. Augustinho encerra a goleada. Chulape, Augustinho! 8 a 0 para a Escolinha da ABB. Diante da Escolinha do Promorá. A ABB conquista a terceira colocação da competição. A quarta ficou para a Escolinha do Catita. Valeu, garotada! Valeu, galera! Fim de papo!